Onde a velocidade máxima de circulação é de 30 km por hora. Era uma vez uma outra cidade, que decidiu ser uma cidade dos 15 minutos, porque percebeu que só assim consegue que os seus habitantes ganhem qualidade de vida, tenham vidas mais confortáveis, tenham mais tempo. Tem investido na renaturalização dos recreios das escolas e na abertura das escolas à comunidade, mesmo durante os fins de semana. Tem uma rede de ilhas de frescura disponíveis para abrigar as pessoas nos dias de maior calor. E essa cidade tem aberto as ruas às pessoas, investido muitos milhões de euros em ciclovias e na bicicleta. Esta cidade não é Lisboa, é Paris. E podemos contar aqui a história de muito mais cidades que estão a tomar o futuro nas suas mãos e a transformar-se para serem cidades do século XXI. Infelizmente, não é a história de Lisboa destes novos tempos. Faz agora um ano deste mandato de Carlos Moedas e dos seus novos tempos na condução do destino e da história desta cidade. Podem dizer que um ano é pouco tempo e que é pouco tempo para mostrar o trabalho, principalmente para uma equipa acabada de chegar e que não estava preparada para governar. Mas um ano, na verdade, é muito tempo. É tempo mais do que suficiente para mostrar a visão, para mostrar a ambição, para revelar a história da cidade que se quer construir para o futuro. E após um ano, nós não conhecemos ainda esta visão.